Não tem mistério, o desejo de todos nós é conseguir o Cristiano Ronaldo 97 e o Ronaldo Fenômeno, é isso, o último que saiu da Copa América, que infelizmente o Brasil já foi eliminado da Copa América e o Cristiano Ronaldo com Portugal também já foi eliminado da Eurocopa, ou seja, as duas seleções que eu estava torcendo, já foram embora, faz parte. Bom, eu tenho algumas táticas que eu não costumo escolher aqui, eu estou pensando em escolher só para ver se vem algo diferente, temos essa aqui com dois atacantes, é interessante, essa também, cara, eu acho que eu vou pegar essa daqui, vamos lá, não, ou essa, ou essa com três zagueiros e dois alas, vamos com essa então, melhor defensivamente com ela por conta dos alas. Começamos até que bem com o Pirlo, mas sabe o que vai fazer melhorar ainda mais esse draft, amigos? O seu like, se inscreva no canal, tá, e deixa o like, eu tenho uma informação importante para quem curte o Rumo ao Estrelato, ele não acabou, deve voltar semana que vem, por quê? Estou viajando essa semana, inclusive vai ser coisa legal, que eu vou tentar trazer aqui para o canal para vocês algumas informações aí da hora, só não posso falar nada sobre ainda, então eu não tive tempo de gravar os vídeos do Rumo ao Estrelato, eu estou gravando mais os drafts essa semana, e aí semana que vem a gente volta normal com dois vídeos por dia aí, aí draft o Rumo Estrelato, provavelmente vai ser nossa última temporada no Rumo, porque logo mais teremos o FC 25 e outras novidades, então é isso, tá, recadinho para quem está perguntando, e agora vamos atrás dos caras, meio campo ofensivo aqui já deu ruim, gente, mais um meio campo central então, interessante, Fratesi, jogador italiano, então eu tenho dois atacantes, vamos deixar os ataques para depois, eu vou pegar agora o trio de zaga, primeira zagueira aqui, a Laia, que eu já testei, ela é uma baita de uma zagueira, rouba tudo quanto é bola, e agora a gente vai aqui com o nosso, eu vou colocar essa jogadora aqui, 88, não que seja ruim, mas dá para melhorar isso aqui, hein, é, o Ben Dias eu não vou com ele não, vou pegar o Konat, não, o Anton, não peguei o Ben Dias porque ele tem uma cartinha 97, né, vai que aparece, na ala temos o Cafu e o Frimpong, vamos de Cafu, já que o Frimpong tem carta 97, pode aparecer, e na ala esquerda vamos com o jogador da Alemanha, e agora eu vou no gol, antes de a gente ir para o ataque, com o Ter Stegen não, vou andessar, agora sim, aí só vai, só vem Ronaldo, não foi ruim, tá, veio aqui a Martin Prieto, veio o Lewandowski, tem o Broja, tá, a gente já testou o Borja, colombiano, mas o Broja, não testamos ainda, talvez a gente teste hoje, será, outro atacante, ó, tá jogando muito, tá, olha o Canadá, hein, ah, eu esqueci de falar para vocês, além de Portugal e Brasil, minha torcida está para o Canadá, afinal de contas eu moro no Canadá, então o Canadá está no meu coração, então a minha torcida forte para o Canadá já é uma surpresa total, eles estarem na semifinal, mas acho que agora, infelizmente, não vai rolar passar pela Argentina, tomara que passe, o Canadá é meio kamikaze, não sei se vocês assistiram os jogos, eles vão com tudo para o ataque, a defesa meio que fica exposta o tempo todo, mas eles são muito fortes fisicamente e rápido, e está dando certo isso, tanto é que no jogo contra a Argentina, a gente ainda perdeu gol para caramba, contra o Canadá lá na primeira fase, mas o Canadá também chegou assustando, porque, mano, eles atacam, o goleiro é maluco, os jogadores vão tudo para frente, se eles tiverem um pouquinho mais de noção defensiva, eu acho que o Canadá pode aí pensar em coisas melhores no futebol, tá, mas vamos pegar ele, David aqui, mano, beleza, a gente tem um time aí legal, até, com várias cartinhas da Euro, e agora a gente segue para o banco, uuuh, lasqueira, tudo bem, Falcone, vai ser parça ali de algum outro jogador no banco, opa, uuuh, Jesus Navas, eu não testei ainda, ele joga na lateral direita, tá, o jogador espanhol, tem esse uniformezinho aí da Espanha amarelinho, assim, fraco, mano, até que eu gostei, tá, não tem nada a ver com o vídeo, mas, enfim, só precisava da minha opinião mesmo, dedicação alta no ataque na defesa, 5 de fintas, ele joga de ala e meio campo direito também, então ele vai ser bem interessante para a gente, é uma baita de uma carta, tá, tem um ritmo bom, passe bom, condução, defesa, físico não é tão bom, mas tá, tá de boa, né, e olha, tem mais, tá, se a Espanha vencer a semifinal da Euro e passar para a final, ele vai ganhar ali mais uma melhoria de 1 de classificação geral, ou 5 barra 5 aqui em fintas, como ele não tem perna ruim, 5 estrelas, então ele vai para 5 de perna ruim, e aí, se a Espanha conseguir vencer a final da Euro, aí sim, ele ganharia mais um pontinho de overall e iria para 97, então esse Jesus Navas pode ficar ainda mais apelão, tá, baita carta mesmo, e aí o Cafu aqui vai ser nosso banco, infelizmente, Cafuzinho, não deu para você hoje, cara, um zagueiro bom seria uma boa para a gente, não veio? Lizar azul, vai ser ele, tudo bem, seguimos ali para o meio campo, a gente precisa de uma carta boa de meio campo ofensivo, o Lampard, deixa eu ver se ele faz, ele faz, não é ideal, temos cartas bem melhores atualmente, mas melhor do que nada, assim, já temos um time bem, bem bom, a Stunaway, joga de meio campo central, hein, porque a nossa meio campo central está boa, então vamos pegar o Palmer, e aí quem perde a vaga agora é o Lampard, o Lampard vai para o banco, ó, está tudo pronto para o Ronaldo Fenômeno aparecer, ou o Cristiano Ronaldo, o Messi já está aqui, inclusive, sorrindo, esperando os dois, falando, vem, vem, craques, eu estou aqui, caramba, mais um canadense, Johnston, lateral direito, a gente já tem lateral direito, ele joga na zaga, interessante, Celtic, o time dele, ele tem dedicação alta na defesa, mano, realmente, ele tem defesa 91, físico 97 e um ritmo 96, ele tem aqui passe direto, antecipação incansável, deixa eu ver se ele é alto, nem vi, né, mano, precisa de um zagueiro alto lá atrás, né, 1,80m, não é tão alto, mas também não é tão baixinho, e aí ele vai pegar a vaga aqui da nossa jogadora, ah, beleza, a gente deixa mais um Enton aqui centralizado, foi uma boa carta, ajudou a gente, hum, não, ok, 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 o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, e agora quem perde a vaga é o Palmer, cara, só falta o Ronaldo Fenômeno, ou o nosso grande Cristiano Ronaldo, vai, Doni, solta os caras para a gente, mais um zagueiro interessante, pior que o time está bom, mano, quero falar lá para vocês, o time está bem legal, hein, ah, mano, não vai vir, não vai vir, que tristeza, que tristeza, Francisco, oh, Rodrigo, rapaz, esse Rodrigo aqui, o que eu cacei ele, bom, não é uma carta ruim do Rodrigo, é uma baita carta, né, e eu lembro quando ele saiu, a gente tinha, pô, eu tinha altas expectativas para as cartinhas da seleção brasileira por conta dos upgrades, infelizmente o Brasil já foi eliminado, tá, então ele ganhou ali mais entrosamento, para atletas de ataque e meio campo, se ele fizesse dois gols ou assistência, ele ganharia mais um de classificação geral, infelizmente ele não fez gol, olha, ele já poderia ter 97 aí, se ele jogasse cinco partidas da Euro, ele ganharia mais um de classificação geral, então esse Rodrigo aqui, mano, poderia chegar a 98 de classificação geral, mano, é uma pena que o Brasil foi tão mal nessa Copa América, mas tão mal assim que, né, zoou nossas cartinhas aqui que poderia ter sido melhor, claro que eu fico triste pelo futebol apresentado à seleção, porque a gente sempre quer que a seleção brasileira ganhe, pelo menos eu, sempre torço pela seleção, e a gente fica triste de ver a seleção jogando tão mal, de fato, eu não lembro de ter, desde quando eu comecei a assistir futebol pequenininho, que eu tenho lembranças, eu não lembro de pegar uma seleção tão ruim como essa, mano, e olha que o Brasil já teve alguns elencos de seleção ali, eu lembro de uma Copa América, eram uns elencos meio fracos assim, só que os caras jogavam muito mais do que essa seleção, essa daí foi terrível, nem acho que os jogadores são tão ruins nessa seleção, eu acho que eles são bons até, só que, mano, sei lá, não teve padrão tático, não teve nada, sei lá, meu Deus do céu, e as cartinhas agora poderiam ter mais classificação geral, enfim, é upgrade, e não ganharam. E aí o Rodrigo, mano, ele joga de atacante, né, a gente pode fazer um negócio bem interessante aqui, ter o Rodrigo e o Ronaldinho Gaúcho, e um ataque com o David, cara, eu gostei desse time, eu vou pro jogo, principalmente pelo Rodrigo que apareceu no final ali, a junção com o Ronaldinho Gaúcho, já que a gente não tem Cristiano Ronaldo, e fenômeno, a gente pode ter então o Rodrigo e o Ronaldinho Gaúcho, gostei, e ó, a gente tem um draft bem insaninho, hein, tô pegando aqui as cartinhas, várias cartinhas de classificação geral alta, foi pra 94, dava pra sonhar com 95, hein, Donniei, problema que a zaga foi baixa, esse cara aqui 90 quebrou a gente, o goleiro também, mas assim, no geral, foi um draft de classificação geral bem altinha, e com o máximo de entrosamento, que é ótimo. Vou pegar esse treinador aqui, alemão, e aqui a gente tem os craques, então eu tô deixando o Messi no banco, gente, sim, tô deixando o Messi no banco, deixei ele ali no banco, ele vai jogar em algum momento, eu acho que se eu botar ele titular, a gente vai perder em entrosamento, deixa eu dar uma olhadinha aqui, calma lá, ó, a gente perde em entrosamento, então deixa o David ali também, o Canadá tá bem, então vamos lá, depois a gente bota esse Messi pra jogar. Olha, eu não sei se ele vai desistir, mas ele tem algum jogador, esse ataque dele vai mudar, com certeza, ele tem um doco bugadão ali, esquece. Vambora. Pra tese, tem um Rodriguinho aqui, lá vai o Rodrigo, já tá belando, Ronaldinho, adiantei demais, mano, me emocionei. Ó, ó, ó o Lúcio, ó, indo pra cima. Caiu, o time veio no 3-4-3, é prenúncio de ataque. É sim, o Lá botou na frente, foi bem. Ai não, Wander Saar, sai na bola, cara. Como que o Wander Saar não cortou essa, mano, a sorte que o Zagueiro tava atento. Agora tomamos. Nossa, voltou pra ele. O jogo já começa cheio de bate ou rebate, que safado. Ronaldinho. Deu bobeira a marcação. Ronaldinho toca no Rodrigo. Ai, o Lúcio, ó, o Lúcio tá jogando todos os lugares do campo. Bateu os nudes, recebe. Bela roubada, respeito do ataque. Ai, na trave. Nossa senhora, que gol chorado. Que gol chorado, sofrido. Assim que eu gosto, 1x0. Na verdade, quem chutou acho que foi o David, né? Eu acho que foi o David que chutou, não sei se foi o... Bateu na trave, eu sei que o rebote o Rodrigo tava ali pra conferir. Ó o Navas atirando a bola. Ih, Vini. Ah não, entreguei. Pô, fiz o drible bonitão, depois entreguei a bola. Boa. Ó o David, mano, o David é brabo, tá? Navas, cruzou bem. Nossa, que foi isso? Rodrigo, meu Deus, se faz. Rodrigo, Ronaldinho querendo fazer golaço. Ronaldinho escapou. Foi jogado. Rodrigo no meio. Vai, Rodrigo. Ai, que ele tentou no rebote ali, mas não deu. Quase que o Rodrigo roubou, velho. Quase. Passizinho safado que a bola passou. Boa. Alta. Nem encostou na bola. Cara, o Ronaldinho tá dando uma canseira neles que não tá escrito. Tô adorando. Nossa, olha o que que eu fiz, mano. Boa. Ó o Rodrigo. Defesaço. Van der Sartre dele tá catando muito, hein. Vamos lá, Rodrigo. De novo. De novo, Rodrigo. Ai, meu Deus. Quase de novo. Rodrigo, consigo roubar. Fez a finta. Tentei uma finta diferente. Agora não deu, né. Exagerei. Ô, louco. Ó, meu goleiro, o que que é isso? Meu goleiro de vez chutar a bola e queria chutar, ele resolveu dominar. Foi jogada. Perdi o time do chute. Rodrigo, dá uma canseira na galera. Daí, tô brincando demais. Tô... Vou me concentrar aqui. Tô brincando demais, mano. Boa bola. Ai, catou. Bola no Rodrigo de novo. Ah! Agora foi, mano. Agora foi. Na terceira tentativa, o Rodrigo faz de bike. Se o Rodrigo não tá jogando bem na seleção, na vida real, é que ele tá jogando muito. Golaço. Olha, linda a bike do Rodrigo, mano. Jonathan Davi. Bola pro Rodrigo. Rodrigo tem a bola. Ronaldinho. Retoma na área. Boa, boa pra defesa. Tô louco. Ronaldinho. Boa. O passe é bom, pode levar o perigo. Boa. Cruza pra trás, vem perigo. Ele. Pênalti. O que é isso? Foi na bola, será? A gente fica na pressão aqui. Epa! Os caras tão dando uns carrinhos loucos. Boa bola pro Rodrigo. Rodrigo. Ai, perdeu. Sobe a placa dos agréscimos, mais um minuto, tá na tela. Boa. Ai, ai, ai. O cara agora chega no carrinho, mano. Ele chega no carrinho violento e vai conseguindo roubar a bola na sorte ali. Vinícius Júnior, pode parar. Ah, eu vou pro Inícius Júnior. Bolou. Boa, Navas. Uh, meu Deus do céu. O que foi isso, mano? Que esculacho do Navas. Mano, o Navas é bom de bola, tá? Essa cartinha do Navas é boa. Boa bola. Vem jeito com ele. Opa! O Navas tá distribuindo dribles. Cara, abusado, hein? Abusado. Pirlo. Pirlo. David. Toma, Van der Sar. Vai lá pegar. David é muito apelão no chute colocado. Que isso? 3x0. Já tem bola recuperada. De novo. De novo o Navas brincando aqui. André Pedro. Leita a vantagem. Tem falta que ele tá conseguindo fazer. Arbitragem mandou seguir. Boa jogada. Olha a chance. Mano, ele tem uma sorte. Ele dá um carrinho por trás desse. E não é pênalti que o jogador acerta a bola. Tipo, ele foi pra parar e fazer a falta. Mas ele tá com uma sorte nesses carrinhos que eu não... Tem nem o que falar. Rodrigo. Rodrigo escapou bem. Já toca no Ronaldinho. Ronaldinho por cima vai salvar. Que isso? Ai, bola escapou. Nossa senhora. Navas com ela. Olha o Navas. Navas... Cara, eu juro. O Navas não foi na bola depois que eu fiz o drible. Ele ficou meio que trancado aí, sei lá. Ih, agora a bola. Se ele não fizer agora, não faz nunca mais. Nossa, meu goleiro. Por que que os goleiros do IEF estão assim? Eles de vez... Ficar na frente da bola. Tentar ali bloquear o chute. Eles pulam pro lado. Não é que eles pulam. Eles, ó. Olha isso, mano. Tá vendo? O jogador vem reto na direção dele. De vez ele fica na frente do jogador. Ele fica do lado. Aí abre todo o gol pro jogador. Não dá pra entender. Tem acontecido isso direto. Bom, ele fez o golzinho dele, pelo menos. A gente começou a brincar muito. Pô, bola. Ai, defesasse. Será que vem mais um do Rodriguinho? Rodrigo. Tentou, hein? O Vandersar pegou. Ela chegou no Doku. Nossa. Que isso. Quase um golaço. Cruzamento. Tem gente na marcação. Vai sobrar pra ele de novo. Oxi. Marcação. Vandersar mesmo foi. Demorou pra sair o Vandersar agora. Ó o David. Mais um dele. Mais um do David. 4x1. 4x1. Mais uma falta, mano. Absurdo que o Navas abusou dos dribles aqui. Não tá escrito baita cartinha do Navas. É, amigos. Acabou. 4x1. Fora o show. O golaço do Rodrigo. Conseguimos juntar Rodrigo e Ronaldinho Gaúcho, que foi da hora. O próprio Ronaldinho Gaúcho, eu sei que tem carta melhor. Tem a 97 nova dele. 98 já, né? Mas foi da hora. Cara, foi um show aqui, tá? Poderia ter sido muito mais. Eu brinquei. O Rodrigo foi o melhor da partida com 9.8 e 2 gols. E uma assistência. O David jogou muita bola. O Ronaldinho também. O time inteiro, né? E o Navas é um brincante, tá? Baita cartinha do Jesus Navas. E, bom, não podemos esquecer desse gol aí, ó. Cruzamento do Pilo. Perfeito. Vai o Rodrigo e toma. Toma de bicicleta. E vejo vocês no próximo vídeo. Vamos atrás ainda do Ronaldo e do Cristiano Ronaldo. Não desisti. Eu não desisti.